Ele hoje, ele que é conhecidíssimo no YouTube, ele que é uma ótima pessoa, ele que é um excelente humorista, comentarista, ele tem 28 milhões 28 mesmo? É 28 28 inscritos no canal, já tem 435 visualizações, estamos com ele, palhaço cocada Boa noite, tamo aqui, olha só que honra, tá nesse programa, nesse canal, nesse canal Baita do canal Eu queria que você contasse qual é a essência do seu canal A essência do canal é, é tá sempre com esse humor, né, apesar de que eu tenho feito uns vídeos, né, quase morrendo Na verdade eu quase morri, porque caí no 18º andar lá no vídeo anterior do Amado Batista E não lançou aí no outro vídeo que eu sou mais corno e bêbado ainda, mas vai tá no canal, vocês assistirem Procura na internet lá, dá umas olhadas, dá umas olhadinhas, olhadinhas, olha, olha, olha Aí faz tac, 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 aí olha, olha, faz tac, 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 aí olha os vídeos Depois que você olhar os vídeos, lá tem dica, daí você fica com aquelas dicas lá aqui, procura as dicas que é muito bom Vamos perguntar pra ele agora, palhaço cocada, o que vem a seguir? Eu pretendo trazer o Cocadinha junto, o Cocadinha, quem não sabe, é o meu filho Quer dizer, é o filho do Maico que dá o personagem, né, o nome é o personagem, é o Maico Mas o Cocada tem o Cocadinha, o Maico tem o Enzo, eu tenho o Cocadinha Então o Cocadinha vai vir pro meu canal, a gente vai começar a fazer coisa junto Provavelmente palhaçada, umas palhaçada, meio palhaça Mas a gente vai tá junto Tá junto com palhaçada e fazendo humor, dando risada Pelo menos a gente dá risada, os outros não tô nem aí se vai dar risada ou não Vai saber se dá risada, né, às vezes só entra no vídeo lá, dá uma olhadinha e já para Nem assiste até o final Entra no canal do Cocada, se inscreve, curte, comenta e compartilha Cocada, se inscreve no canal Tá tudo tranquilo, se inscreve do jeito que eu falei E assim a gente vai longe Eu tô com vinte e oito chegando a vinte e nove, depois trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três Aí daí pro alfabeto inteiro Entendeu? Mas é mais ou menos por isso aí Cocada, você viu o Cocada respondendo com uma eficiência sem palhaçada Agora aqui, né, sem palhaçada, entre aspas, sem palhaçada Eu quero continuar, quero fazer palhaçada, humor Olha, um cara bonito que nem eu, não pode sair do YouTube Não pode nem sair da cabeça das pessoas Tem que olhar e falar, nossa, esse cara é um palhaço Realmente eu sou um palhaço Mas muito obrigado por perguntar Falando também em The Music House O que você faz lá, Cocada? Explique pro povo Que vocês têm dois canais, né O Maicon e o Palhaço e o Cocada E também o The Music House com o Clóvis Martini de Barros É The Music House, né Projeto do Clóvis Martini de Barros Professor Clóvis, amigo meu Mas pensa num cara Um cara maravilhoso Ótimo professor, tá ajudando Tá me ensinando a tocar Pelo menos com dois dedos E um treco, um treco na mão aqui Ele já me deu corda do violão Quando eu vou lá eu ganho café Pra todo mundo que pensa que eu não ganho nada Eu ganho café Café, eu ganho um cafezinho gostoso Mas é uma maravilha Pensa, não é café, tá É nesse café que tu mesmo tem que adoçar Mas eu ganho Eu ganho um pãozinho lá Mas é tranquilo Tirando isso aí Tá tudo tranquilo, tá tudo bem Palhaço Cocada, muito obrigado Boa noite pra você Sucesso no seu canal Espere em breve estar falando com ele aqui Quando realmente ele chegar a 28 milhões de inscritos, né E quando ele chegar em vez de 435 435 milhões de visualizações Vamos encerrar, né Vamos encerrar, chega Boa noite pra ti também Vamos encerrar, chega Chega, eu não tô ganhando pra ficar aqui Então, vamos encerrar Boa noite pra ti Muito obrigado Desculpa tá olhando pra câmera Mas eu gosto da galera E aí, eu gosto do pessoal Boa noite, muito obrigado pelo convite Valeu Tchau galera Se inscreve no canal Se inscreve no canal Gente, muito boa noite Você ficou com o programa no canal Aqui, esse programa que entrevista pessoas E no próximo tentaremos entrar em contato com Clóvis Martins de Barros O professor Clóvis da The Music House Eu digo boa noite Eu digo boa sorte E eu digo E aí E aí E aí E aí E aí E aí